Caso Bakker subiu para 4, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o número de mortes associadas à síndrome nefroneural, que teria sido causada pelo consumo de uma cerveja contaminada por substância tóxica. Outros 18 casos estão sob análise. Hoje, as investigações foram ampliadas para fornecedores da cervejaria Bakker, fabricante das bebidas sob suspeita, a indícios de que o fornecedor do monoetileno-glicol, substância usada para resfriamento de tanques, teria adulterado o produto, reforçando a suspeita de sabotagem. A Polícia Civil fez buscas e apreensões hoje na distribuidora que fornece monoetileno-glicol para cervejarias, no bairro Vila Paris, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o delegado Flávio Grossi, da Polícia Civil, foram recolhidas amostras de produtos e documentos na empresa hiperquímica. Haveria indícios de que este fornecedor poderia ter adulterado o produto. Os detalhes ainda não foram divulgados. Desde o início das denúncias, a Bakker nega que use dietileno-glicol no processo de fabricação. Este seria o elemento contaminante encontrado na cerveja Belo Horizontina, na Capixaba, e ontem confirmado que estava presente também em tanques de água usados pela fábrica, colocando sob suspeita outros produtos da cervejaria. O Conselho Regional de Química de Minas Gerais acompanha o trabalho da polícia. A entidade abriu o processo para investigar se a distribuidora está dentro das normas exigidas para funcionar. O Ministério da Agricultura identificou a presença dos contaminantes mono e dietileno-glicol em oito produtos da cervejaria Bakker. A venda de todos os produtos desta fábrica já foi proibida e o comércio aguarda mais orientações sobre o processo de recall.